Parece foi ontem que tudo mudou, botei a carata pra comecei a sonhar Depois de alguns anos tudo começou, nem acreditava que ia virar Ah, pega isso, lança o parecinho do Romano aqui, você é doido, na moral mesmo Acabar a quarentena eu quero um bailão só The Kelly Knife, meia quilo da tracks, tá ligado? Está aqui para mais um vídeo novo pra vocês, daquele naipe malado, shapeado Aí toguró, pega visão, shape indesplicável, tá ligado? Na moral mesmo Tô aqui pra trazer mais aquele videozão pra vocês, hoje é dia de notícia Vamos falar aí sobre o que, meu filho? Hoje vamos falar aí sobre o Menotod, foi atacado numa live, o bagulho foi cabuloso Tenebreites mesmo, tá ligado? Vamos falar aí sobre o 6ix9ine que deu sinal de vida no Instagram Graças a Deus, aleluia Deixa eu ouvir minhas orações Até cansei aqui agora Pensei quando eu faço amor Na moral E vamos falar também sobre o Drake, tá ligado? Drake mostrou, foi a mansão dele, sou O bagulho parecendo é minha casa, tá ligado? Na moral mesmo Então já vem, já se inscreve aí no canal Ativa o sininho pra receber as notificações quando eu soltar aquele vídeo novo Não deixa de me seguir nas redes sociais É muito importante que você me siga lá O primeiro link na descrição é o meu contato para divulgação Você quer divulgar sua música com a gente, o seu trabalho, fazer ele crescer, ter mais visibilidade Nosso Instagram tá com 350 mil seguidores, o YouTube aí, mais de um milhão e inscritos, quase um milhão e cento Então o bagulho é subacado Então se você quiser divulgar com nós, chama lá E o segundo link nada mais é do que o meu canal de vlogs também, de Free Fire Que também tem muitos vídeos lá toda semana, tá ligado? Então vem comigo e bora pra lá na Guinness Então meu filho, vamos falar pra vocês aí o que eu achei do bagulho, tá ligado? É, na verdade, não, não é que eu falo achei do bagulho, vai falar notícia, né? O que acontece? O Menotote foi atacado em live, tá ligado? O Menotote sofreu um ataque em live Como vocês sabem, no meio dessa quarentena aí Muitos rappers não estão brigando, né? Acho que teve um mês aqui no canal que eu passei a semana inteira só falando de briga, tá ligado? O trap tá parecendo um ringue de WWE, tá ligado? Só briga, só briga e tudo mais Só que o que acontece? Matuê, matuê não, tá ligado? Matuê, caraca mano, que droga é essa que eu tô usando? Nossa, eu tô começando a ficar uns bambinho mó embolado, tá ligado? Não, moral mesmo O que acontece? O Menotote fez aquela live cabulosa pra nós E foi atacado dentro de uma live, tá ligado? Eu vou deixar passar pra vocês aí agora Pra vocês terem noção do bagulho Caralho, Menotote Caralho, Menotote Filha da puta Essa porra aqui é maribondo, meu irmão Deixa a cara enxerda aqui, ó Deu mó rajadão, passou perra de mim, vió Mata aqui, mano Mata, mano Mata, mano Aqui, ó, meu irmão Não Não, não Esse aí passou voadão do meu lado, mano Mata esse bagulho aqui, irmão Aqui Quê? Quê? Quase, meu irmão, bagulho Deu mó rajadão aqui do meu lado, mano Tá maluco? Essa porra aqui é mandado, rapaz Báguer boa? Essa porra aqui Báguer boa? Boa mesmo, mano Essa porra aqui, pão Coisa nossa cara e nós ficamos com a cara muito inchada Passando vergonha Isso, mano Tá com medo? Tira, mano Como vocês viram, Zé? Pegadinha do malandro, tá ligado? Por quê? Vocês acham que o camarada tinha sido apanhado em live, né? E coisa do tipo Não, Zé Foi um marimbondo, tá ligado? Sabe o que eu fiz com vocês? Porque é o seguinte Tem nek que chega pra mim assim, ó O cara vem no Instagram na nossa cacidade O cara chega assim Nossa, Marco Mas você só faz vídeo de treta Que não sei o que lá Ai, você fala muito da vida dos outros Irmão Na sinceridade, mesmo Pega um foguete Igual o Jaya fez com o astronauta aqui Enfia no seu toba Tá ligado? Porque isso é chato, mano Se você não sabe, isso aqui É um canal de trap, Zé Tá ligado? Tudo 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 que acontece no trap Eu vou falar, tiozão E não adianta vir mexer o saco, não Tá ligado? Porque senão vai ter que bater de frente aqui Com o mais monstro do YouTube, Zé Tá ligado? 49kg de pura sedução e beleza E força, irmão Tô falando isso aqui Recadão daquele Inai Falar de novo Eu vou mandar a foto da Benga Tá ligado? Não enche o saco, não Tá ligado? Então é isso, mano Quer brigar comigo aqui agora, Zé? Chega aí, Zé Na disposição mesmo, Zé Na moral mesmo, hein? Tá ligado? Chega aí na disposição Marca um lugar pra nós ir aí Que nós vamos trombar, Zé Pesado, tá ligado? Onde você marcar, nós vai brigar, Zé Dequenaipão mesmo Isso é cabuloso, Zé Dequenaipão, tá ligado? Comenta aí embaixo O que você achou aí Da posição aí Do menor tos Sendo atacado na live Quero saber a opinião de vocês Se não comentar Eu vou com o meu boga Vou com o meu boga De que que pega, tosão? Vem comigo aqui também Vamos falar do 6ix9ine, filhão 6ix9ine saiu da prisão Não adianta chorar Tá ligado? O bichão saiu mesmo Ah, mas 6ix9ine é um rato Que não sei o que lá Fuck this boss Saiu, meu filho Saiu, tá ligado? Não adianta chorar e choramingar Saiu da prisão Mas o que acontece? Não tinha dado sinal de vida No seu Instagram Eu trouxe esses vídeos Pra vocês aqui no canal Falando sobre isso, né? E tudo mais 6ix9ine saiu da prisão O vídeo bateu Acho que mais de 100 mil views, né, mano? E pá, ó 6ix9ine saiu da prisão, mano Tá vendo? Aqui, ó Saiu mesmo, ó Aí, ó O vídeo tá com mais de 110 mil views E saiu, filho, ó Não adianta contestar Só que ele não tinha usado as mídias sociais E tipo assim Isso é confirmado Que ele pode usar e coisa de tipo E agora o bichão apareceu Tá ligado? No Instagram The6ix9ine Vou mostrar pra vocês aqui Agora, tá ligado? No Instagram dele Ele mudou sua foto de perfil Colocou basicamente Ele em cima de uma ratoeira Comendo queijo Tá ligado? Simbolizando aí A piadinha de que ele é um quê? Um rato Ah, mas o que é rato? É um animal? Não Também Tá ligado? Mas rato significa O camarada que é X9 Que entregou os seus amigos Que é justamente O que o 6ix9ine fez Tá ligado? E o mais engraçado É a legenda dele, tá? Se você não sabe O 6ix9ine deixou de seguir 15 pessoas no seu Instagram Inclusive O Anuel AA Tá ligado? Que nada mais é Do que o cara Que fez a música Baby Com ele, tá ligado? O que que acontece? Ele pegou Cadê? Eu não consegui traduzir o bagulho Nossa A tradução do bagulho Que ele colocou Na descrição É isso aqui Eu vou colocar pra vocês Aqui agora Tá ligado? Pega a visão Por que todo mundo Me chama de rato? Eles estão sentindo falta de algo? Ou seja Você está sentindo falta de mim? Porque está falando de mim Pra caramba Tá ligado? Basicamente ele quis dizer isso aqui Então, filhão 6ix9ine está dando sinal de vida Ainda estou ansioso Pra que ele poste aí Um story Tá ligado? No caso A gente quer ver ele postar um story De... Dele fazendo alguma coisa E tudo mais Só que tudo dele Vai ter que ser bem pensado É que se revelar o endereço Mostrar onde está Pode acontecer até o que aconteceu Com o Pop Smoke Tá ligado? Então tem que ser muito O cara vai gravar numa sala branca Pra você ter ideia Parecendo aquela sala de desafio Do Big Brother Tá ligado? Então é isso, mano O que que você acha aí Do 6ix9ine? Depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado Sobre o que vai acontecer com ele agora Tá ligado? Comenta aí O que que você achou Dessa atitude do 6ix9ine O fiote O bagulho é o seguinte O Drake abriu as portas Da casa dele Tá ligado? Porque a casa dele agora É uma mansão Lá no Canadá Entendeu? Em Toronto Ele morava lá em Los Angeles Los Angeles? Como é que é? Calabassas, né? Calabassas Calabassas que eu sei Aquela calça lá do Ken West Tá ligado? E pá E aquele easy Mas não Ele abriu a porta do barraco dele Tá ligado? E mano Ele mostrou A mansão dele Eu vou mostrar uns detalhes Se vocês quiserem Eu faço um vídeo aqui Só pra falar disso Tá ligado? Mas o bichão Mostrou a mansão dele No bagulho Mano Eu vou falar pra você Naquela posição Filhote A mansão dele É cabulosa Tá ligado? Mano Só pra você ter ideia Olha o tamanho da casa dele Tá ligado? Vou colocar aqui pra você Drake New Mansion Tá ligado? Joga no Google Assim que vocês vão ver a parada Mano O bagulho é gigantesco Fica dentro de um condomínio Tá ligado? Lá em Toronto No Canadá E ela é avaliada Em mais de 100 milhões de dólares Tá ligado? Pra você ter ideia E ela tipo assim Tem uma boate Dentro disso Se você quiser ver ela Mais detalhadamente Vocês podem ver o clipe De Toos Slide Que é a música dele também Ele gravou toda dela Tem uma quadra de basquete Dentro do bagulho Tem uma balada lá dentro Tem o bagulho lá de bebida Também Tá ligado? Tem garagem para todos Os carros dele Tá ligado? Separada Uma portinha pra cada Tá ligado? Inclusive Drake deve ter uns 700 Os carros Depois se você quiser Eu posso falar mais E mano O bagulho tem logo Pra você ter ideia Tá ligado? É um sistema de luzes Específico E com gerador Específico Só pra casa deles Então O bagulho é muito louco Realmente É um bagulho gigantesco Tá ligado? E tem uns vídeos Que mostram a construção Da casa de Drake Em específico Se você quiser Eu mostro Isso que é um conteúdo Foda E eu acho que dá Pra criar um bagulho Da hora pra vocês Comenta aqui embaixo O que você achou Da mansão do Drake O que você faria Morando numa mansão Dez Na moral mesmo Comenta aqui embaixo O que nenhum de vocês Quero saber Mas é isso rapaziada Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Já está ligado Até viajando Aqui na mansão do Drake Já se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Pra receber as notificações De quando eu soltar aquele jogo Não deixa de me seguir Nas redes sociais É muito importante Que você me siga nelas Tá ligado? O primeiro link Na descrição Nada mais é Do que o meu contato Pra notificação Se você quer divulgar com a gente Faz o seu som crescer Conquistar mais visibilidade Automaticamente mais Você se chama no e-mail E siga no link Nada mais é que Pro meu canal de vlogs E também de Free Fire É nóis Tamo junto E até o próximo vídeo